Achei um pouco o que o Felipe disse, eu tinha constatado, vendo pesquisas anteriores do Datafolha, do Ibope, você verifica que o Lula está ali realmente nessa lua de mel inicial e muito parecido com o percentual de aprovação que era concedido nesse estágio do governo, a presidente chegaram que vieram antes dele. E há uma enorme expectativa dos brasileiros em relação ao desempenho econômico do governo, 62% dos brasileiros têm uma expectativa de que a economia melhore já neste ano de 2023, mostra a pesquisa da Quest. Então é um número muito expressivo, 62, 6 em cada 10 brasileiros estão esperando que a vida melhore. E a eventual frustração dessa expectativa pode ser letal para o Lula. Então o Lula nesse momento precisa concentrar de fato todas as suas atenções na área econômica, e aí nós estamos falando de economia em diferentes dimensões, tem aquela dimensão mais popular e disso o Lula já está cuidando, está cuidando ali do Minha Casa Minha Vida, está cumprindo promessas que fez em relação ao salário mínimo e tem a macroeconomia. Nesse ponto o governo está devendo ainda, o Haddad tem que divulgar aí o seu novo parâmetro, a sua nova regra para controle dos gastos públicos, que quem entende da matéria considera vital para o controle da inflação ou o controle das expectativas em relação à inflação. Inflação é o principal imposto do país, é o imposto que cobra mais caro daquele que é mais pobre. O rico se protege contra a inflação, o pobre não tem como se proteger. E a inflação fechou aí em janeiro, rodando na casa dos 5,7% no acumulado de 12 meses. Então essa agora tem que ser a prioridade do governo. O governo está na média, o Lula tem um governo também, o Ministério está sendo bem avaliado, segundo essa pesquisa, e ele tem essa expectativa para atender, Fabiola. E atendendo ele fecha o ano bem, se desatender ele chega no final do ano com problemas de popularidade. Então essa tem que ser a prioridade do Lula, atender a expectativa econômica do eleitorado. Então essa tem que ser a prioridade do ano.